Caraca, mano, mas aquele humano, velho, eu não deveria ter salvado ele, deveria ter deixado ele com arcozinhando. O cara foi pra Namek e não voltou até agora, mano, como que é possível? Eu tô faz malcota aqui esperando ele. Pô, Namek é uma viagem de um dia e olha lá, velho, daqui a pouco vai anunciar de novo, vai fazer dois dias que esse cara tá aí Namek. Mas, aliás, fala aí, rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Inê. O mais forte do Dragon Block C. Falar a verdade, eu vou me tornar o mais forte do Dragon Block C desse novo mod aqui. E o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente tem uma missão pra fazer, a missão de hoje é a missão, pelo que parece, de derrotar o Majin Buu. É, a gente já derrotou ele no último episódio, mas parece que a gente vai ter que derrotar ele de novo, cara. Não tô entendendo qual é desse cara não, mas já vamos transformar, vamos sentar porrada nele, porque a gente tem carne pra caramba. E eu tô, ao tempo de eu ficar esperando o Felipe, né, até ele aparecer, tá demorando muito. É, e pelo visto ele não tá vindo pra nenhum lugar, né? Fiquei esperando ele o meu tempo aqui dentro. Então se eu ficar esperando ele mais tempo aqui, eu vou cair no tédio, eu não vou ficar forte, eu não vou treinar nunca. Então eu tenho que treinar, tenho que alcançar novas forças, tá ligado? Olha, olha que esses caras nem sabem ainda do Super Saiyan 3, mano. Imagina quando eu mostrar pra ele o Super Saiyan 3. O Felipe mesmo, ele é humano, velho, ele vai ficar doido quando eu mostrar pra ele o Super Saiyan 3. Calma aí. Agora, ah tá, agora, eu tô no bioma já, não tô assim. Beleza, vamos lá. Agora a missão do Super Buu. Quando eu, quando eu, nossa senhora, ele tá todo bugado. Caraca, ele é forte. Oxi, cadê ele? Foi já? Será que foi? Foi, foi. Nossa, ele é todo bugado, velho. Olha, ele me droppou até uma calça. Que louco, ó. Caraca, curti a calça do Super Buu, velho. Da hora, ó. Só que eu prefiro a minha de black. Foi mal. Mas eu achei a do Super Buu muito louca. Combina com a minha marca na testa. Aliás, a minha marca até agora não mudou nada, né? Mas enfim, agora que eu já completei essa missão aqui... Ah, apareceu... Eu tô te escutando, tá, Felipe? O que foi, cara? Ela era tão bonita. O que que você tá falando, mano? Ela era tão bonita. Ela quem? Calma aí, tá chovendo. Por que eu abraço a máquina aqui? Eu pensei uma menina verde lá. Quê? É. Como assim, velho? Verde, careca. Igual aquele frango. Tá, mas qual é a tua pira, mano? O que que tem a ver a menina verde e... Como assim, tu... Se apaixonou por uma namorada com o Zedinho, é isso? Não disse isso, cara. O que foi que você disse, então, mano? Que eu sinto saudades dela. Ela achou uma melhor amiga pra mim. Você é retornado, né, cara? Vem cá, você pegou... Você pegou os negócios que eu pedi pra você pegar? Você foi lá na nave daquele Arcosiano e rapecou tudo? Mano... Tipo, o cara não tinha nada da hora, velho. Como assim? Ah, velho, tipo... Ele não tinha dinheiro, ele não tinha item, não tinha nada. Exatamente, ele não tinha dinheiro. Ele tinha uns itens aqui, mas... Só negócio inútil, tá ligado? Deixa eu ver, mostrei. Tipo, esse baldezinho aqui, ó. Muito desses baldes, ó. Se liga. Cara, ó. Por que eu vou querer balde, cara? Eu não preciso de produto de limpeza agora, não. Ó, ó. Mano, não preciso, não preciso, não preciso. E digo mais, mano. O cara tinha um monte de porta, velho. Porta. Arranquei essas portas mesmo, mano. Porque se precisar, velho, reformar tua casa, eu vou usar isso sim, cara. Porque eu não quero ficar fazendo nada, não. Não consigo mais, você não vai acreditar o que eu achei. Fala. Um monte de laranja. Você é literalmente retardado, né? Você é... Pode falar, você é retardado, né? Por que, velho? Você é muito retardado, não é possível. Falando, cara. Felipe. Você... Você falou qualquer coisa, cara? Desculpa, foi mal. Não, mano. Você não tem noção. Isso tudo aqui é coisa boa pra caramba, velho. Sete esferas de Namek. Felipe, a esfera de Namek a gente pode usar pra fazer três desejos, mano. Três. Três desejos, né? Igual uma esfera da Terra. Sabe por que serve uma esfera, dragão? Caraca, é por isso que quando eu fui pegar isso daí, aquela menina me mordeu. Eu achei que ela tava afim de mim. Juro, cara, juro. Me mordeu. Cara, não é possível, mano. Lá veio... Não é possível, mano. Tu tem algum problema, mano. Você bateu com a cabeça quando você era pequeno, né? Vem cá. Deixa eu ver. Cara, me digo mais, velho. O quê? Isso aqui eu acho que é mais pra mim do que pra você. Não é possível. Mas lá... Lá... Ai, caramba. Calma. Calma. Eu tô tentando te acertar, velho. Mas eu não consigo te acertar. Você é muito pequeno. Você é mó tampinha. Pronto. Ai, calma aí. Pronto. Voltou pro planeta Terra, velho? Você é meio retor... O quê? Eu tô, mas lá eles... Sei lá o que eles têm, cara. Qual é o que eles me deram? O quê? Vou botar aqui pra você ver, mano. Calma aí. Você vai gostar. Tá. Eles te deram uma roupa de Natal. É, não exatamente me deram, sabe? Você roubou uma roupa de Natal. Não, roubar é uma palavra muito forte, velho. Eu achei no chão, assim. Ah. Peguei isso aí correndo. Sai um cara correndo atrás de mim. Mas eu acho que ele queria uma foto, alguma coisa do tipo. Não sei. Olha, Felipe, vamos logo. Vai, chega, 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 chega. Não aguento mais cá. Bora, tá, bora. Olha, é o seguinte, mano. Esse negócio que você achou aqui, eu vou te explicar. Ele se chama fluido líquido medicinal ou fluido medicinal. Tanto faz. Pode chamar de jeito que você quiser. Ele serve pro seguinte. Quando você sofrer dano, ao invés de você ficar comendo carne ou comer sinzu, você vai entrar nesse líquido. Ele vai recuperar você. Então é útil pra caramba. É muito útil. É até bom a gente guardar alguns deles no baú aqui, mano. Que você pegou muito, velho. Nossa, olha isso, mano. Ele tinha muito. E essa porta aqui, ô, Felipe, ela não é inútil não, amigão. Ela serve pra gente colocar o fluido dentro. Entendeu? Ó, assim, liga. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou te mostrar como um funciona e você faz o outro, demorou? Tem uma picareta aí? Tem uma de o que que você precisa? Porque eu tenho uma de pedra e uma de ferro. Pode ser a de pedra, pode ser a de pedra. Então. Olha. Só que tipo assim, eu achei que o cara era rico. Mas ele é rico, cara. Cara, ele não tinha ferro, velho. Felipe, ferro não vale nada, mano. Perto do que ele tinha, velho. Eu achei um negócio muito parecido com ferro. Se liga. O quê? Você tem uma picareta de ferro aí, né? Não. O que que o Pedro não vai? Isso foi só pra fazer uma graça mesmo. Joga Minecraft há anos. Ah, tá. Beleza. Então. Eu já ia perguntar se era burrão mesmo. Porque do Dragon Ball eu até entendo você não entender. Agora você me coloca um bloco de ferro pra falar que você não sabe que é bloco de ferro. É brincadeira. Mas eu ia pensar pra eu parecer mais retardado mesmo, sabe? Ah, não. Porque daí anula o resto, assim. Dá licença, sai. Ai, caramba. Calma aí, eu vou te mostrar. Calma. Mandei bem, né? Achei mó bonito também. Cara, é sério mesmo que você não sabia pra que isso aqui serve? Cara, sendo bem sincero, não mesmo, velho. Olha só. Mentira, que da hora. Você tem mais bloco desse aqui? Do quê? É, é complicado que eu não sei voar ainda. Você tem mais bloco de... Oh, caramba. Como é que você pegou essas porcaria? Tava no baú dele? Tava. Ah, tá. Eu não sei como quebra isso aí, esse negócio, mano. Não tenho a menor noção. Eu não sei se se quebrar, dropa. Esse é o problema. É, acho que não. Não sei. Também acho que não dropa. Não sei nem se tem como quebrar essa porcaria. Vou usar a minha suprema. Usa uma picareta de gima, alguma coisa que tu tiver aí. Inquebrável. Você tá brincando comigo, né, velho? Não. Não é possível, mano. Essa porcaria vai ficar aqui agora. A gente tinha que tirar essa porcaria daqui, mano. Olha, é o seguinte. Ah, tá. Legal. Beleza. Boa, Felipe. Você acabou de bugar tudo, cara. Legal. Boa, mano. Parabéns, velho. Você conseguiu, mano. Você conseguiu. Você virou... Eu consigo arrumar. Eu consigo arrumar. Então, vai. Arruma aí. Arruma aí, cara. Mano, você virou todas as portas, cara. Todas. Literalmente todas. Felipe, não vai quebrar. Eu já tentei quebrar, velho. Como que eu fiz isso? Meu Deus do céu. Mas você é uma mula, velho. Eu não sei, mano. Você consegue fazer coisa que só você sabe fazer. Só você. Nossa, você é muito bom, velho. Você simplesmente acabou com o que eu ia fazer, velho. Calma aí. Vou fazer de outro jeito aqui, então. Tem outro lado aqui. Calma aí. O quê? Tem outros lados. É, tem outro lado. Calma aí. Vou ter que fazer de outro jeito, mano. Da real. Nossa, mas é uma mula muito grande, velho. Calma aí. Pronto. Aí, foi. Nossa, mandei bem, né? É, mandou bem mal. Ficou horrível. Tá, beleza. Vamos fazer... Vamos fazer do outro lado isso aqui agora. Sobrou cinco ainda. Esse outro aqui a gente vai usar em nada, né? Eu vou colocar outro fluido aqui só por ter, mano. Pronto. Aqui, ó. Pronto. É o canto dos fluidos. Aqui, Felipe, quando a gente tiver com pouca vida, a gente entra aqui, tá ligado? E recupera a vida. Quer ver? Ó, me dá um tapa. Cola aí. Me dá um tapa. Não, não é pra beber, velho. Isso não é de beber. Nem faz coisa de beber. Vai, dá um tapa aí. Dá um tapa. Pronto, ó. Vou te mostrar. Ó, entrei. Fica vendo. Tá vendo, né? Tô aqui dentro. Dá pra observar muito mal o que tá aí fora. Meu Deus do céu, cara. Cuidado pra não ficar afogadinho. Não, não fica, não. Eu acho, né? Ou esse fluido aqui não tá funcionando. Ou esse fluido aqui não tá funcionando tão bem. Deixa eu ver. É, ele não tá recuperando a vida também não, mano. Mas dá bem rápido. Eu pensei que ele recuperava a vida mais rápido. Ele tá recuperando a vida bem devagar. Deixa eu tentar aqui de novo. Falei que é inútil, cara. Não, inútil não é. Isso aqui é útil pra caramba, velho. A gente só tem que saber como a gente vai utilizar. Eu esqueci como que usa isso aqui, velho. Eu acho que tem um jeito certo de colocar ele pra ele funcionar. Tá, vamos quebrar agora mais uns blocos pra cá. Vamos quebrar aqui, ó. Desse lado de cá. Já que a gente quebrou do lado de lá, né? E a gente usa esses lugares aqui quando a gente quiser, tipo, descansar, tá ligado? Uhum. Colocar o... Mano, você tirou a iluminação que eu fiz ali. Calma, cara. Daí que eu coloco de volta. Calma. Isso. Pronto. Foi. Pelo amor de Deus, Felipe. Não estraga de novo. Calma aí. Nossa, o problema vai ser esse agora. Tô no teto. Quase batendo a cabeça no teto. Calma aí. Pronto. Foi. Aí. Foi, 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 foi. Boa. Deixa eu quebrar por aqui agora. Nossa, dá pra ver o teto da casa daqui, velho. Na verdade, eu vi o teto da casa. Pronto. Tampei, tampei. Nice. Agora a gente vem aqui, ó. Coloca o fluido. Pronto. Fechou. Tá vendo? Agora aqui vai ser a nossa estação de treino, mano. Agora aqui a gente pode treinar à vontade. A gente entra aqui dentro e pega a vida. É muito útil, mano. Eu só não sei por que não tá funcionando tão bem, tá ligado? Mas o certo já era, tipo, a gente entrar e ele já começar a dar uma vida do caramba aqui dentro. Só que eu não tô entendendo por que não tá funcionando. Eu não sei se é tipo bloco, tem que ser tipo dois blocos, tá ligado? Às vezes pode ser dois blocos. Tipo assim. Não buga não, velho. Não buga ainda não, por favor, não. Calma aí, ó. Se liga. Tipo assim, eu quero dizer. Sai daqui, mano. Ai, agora é a hora do teste. Ó, olha só. Vamos ver se agora vai. Ah, agora tá indo, agora tá indo, Felipe. Tá enchendo a vida. Tá? Agora foi. Aham, encheu. Encheu um pouquinho a vida. Tem um cantinho certinho pra você ficar, velho. Você tem que colocar... É dois blocos e tem que ficar no canto certinho. Deu uma enchida na minha vida. Bem pouquinho, mas deu. Ele demora muito pra encher pra mandar real, velho. Ele demora bem bastante pra encher, cara. Mas vale a pena, mano. Se a gente ficar aqui um tempo, tá ligado? A gente vai recuperar toda a nossa vida. E aí, vamos pro treino então agora? Bora, bora, bora. Bora lá. Vamos... Ah, verdade, né? A gente pode fazer umas missões. Pode crer. Calma aí. Se liga só, Felipe. Olha o poder do pai, ó. Ó, ó. Super Saiyajin 2, moleque. Vamos lá. Calma aí. Agora vamos pra próxima missão. Pra próxima missão é o Majin Buu com Gotenks. Esse aqui é mais forte, hein? Boa, derrotamos. Fácil pra caramba. Para o mal, óbvio. Super Majin Buu Piccolo. Calma aí. O que você tá olhando? O que foi? Oxi. Cheguei. Oi. Que? Amigão. Esse cara é estranho. Ele é bem esquisito, né? Tá, peraí. O que você faz aqui, Top? Vem ver como é que vocês estão. Como é que tá indo? Bem, mano. Tamo treinando. Derrotamos o Arcosiano já. Ganhamos uns negócios dele aí. E é isso. Conseguindo mais poder, então? É o que? Conseguindo mais poder, então? É, conseguimos. Óbvio, velho. A marca deixa bem mais forte, né? E como ela não muda nada. E vocês não sentiram nada? Sei lá, tipo, vozes? Gases. Eu senti gases. Ah, meu Deus. Bom, bom, bom. Que bom. Não, não. A gente não sentiu nada, cara. Pelo menos eu não ouvi nada. Voz, nem nada. Ok, mas por onde falar assim? E essa cauda aí, velho? Ué, sou saiadinha, cara. É, você é saiadinha mesmo? Ué, óbvio. Eu tenho cauda pra quê? Eu coloquei uma aqui e tô andando com ela? Sou doido? Eu queria saber só. Ah, tá. Você acha que eu uso roupa de anime agora? Tô andando usando cauda dos outros na vida real? Eu sabia. Eu só queria saber se você sabia. O quê? Tá, beleza. Vai, vai, vai. Continua. Fala. E esse seu amigo aqui do lado é humano, né? Eu nunca te falei isso. Tá me analisando aí, tio? É, dá pra saber. Como? Dá o cheiro? Não, mano. O humano não tem cheiro diferente, não, idiota. O humano fede a vinagre. É, bem verdade. Não, nada a ver, mano. Bem verdade, mano. Por que você sabe que ele é humano, velho? Eu sei de tudo. Inclusive, eu sei que você tem o Super Saiyajin 2, né? É, esse é bem esquisito. Esquisito. Sim, sim, mas é verdade. Agora vai perguntar pra você o seguinte. Você sabe que depois do 2, você tem o Super Saiyajin 3? Sim, eu sou um Saiyajin, eu sabia disso. Mas eu não imaginava que você sabia disso. Nem o Felipe sabe disso. Ah, mas ele é burro, né? Mas como que você descobriu isso, mano? Cara, eu tô aqui, velho. Cara, eu sei de tudo. E você sabe, né? Que quando você chegar no Super Saiyajin 3, vai ser tipo o seu poder supremo, né? Sei. É, isso aí. Então, que bom saber que vocês estão terminando aí, galera. Muito bom. Entendeu. Que história é essa de Saiyajin 3, né? É, bem esquisito você saber bastante coisa sobre Saiyajin e mais você saber a raça do Felipe. Eu não contei em nenhum momento pra você que não é humano. Eu também não, hein? É, galera. Isso aí é só coisas que vocês não precisam saber. E voz na cabeça de onde você tirou essa? Não, nada. Cara, marca Amadinho não muda nada, velho. Nada. Você não tá sentindo nada? Não, mano. Eu tô perfeitamente normal, velho. Eu falei, andei com mais gases. Ninguém me leva a sério, velho. Mas eu andei mesmo, sério. Ok, isso é estranho. Alguma coisa que eu comi, não sei. Bom, já que não estou sentindo nada, ok. Adeus. Ai, 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 ai. Ué, peraí. Oxe, ele foi embora enquanto eu te derrubava? Peraí, Felipe. Cara, não foi legal não, velho. Ah, tu só fala porcaria, mano. Se eu não derrubasse você, eu não ia conseguir falar com o cara, mano. Eu tinha um bagulho pra perguntar pra ele. Você percebeu que ele falou esse bagulho de voz e tal? Ele falou da sua raça, ele falou da minha. Da minha até tá ali pra entender. Eu tenho um rabo, tá ligado? Mesmo que você não tinha percebido, muita pessoa sabe que eu sou um Saiyajin. Mas ele não deveria saber que eu sou o Super Saiyajin 2, velho. Ele tava observando a gente, mano. Caraca, eu tenho fã, velho. Não, mano, ele não é um fã, velho. Ele é um esquisito. Eu vou pra próxima missão, calma aí. Eu tenho que derrotar esse Majin Buu com o Piccolo, velho. Ai, ai, ai. É, só sai de perto, então ele pode derrotar. Beleza, mais um que sumiu. Legal. Bacana. Agora, onde que esse imbecil foi parar? Ai, mano, quer saber, velho? Eu vou treinar sozinho mesmo. Um sumiu, o outro correu do Super Buu do Piccolo. Deixa eu ver, quanto que eu vou ganhar de TP com essa missão? Ah, bastante. Agora o Super Majin Buu Ultimate. Demorou. Eu tenho só que me preparar pra isso aí. Pra eu me preparar pra isso aí, eu só vou treinar um pouquinho. Agora que eu tenho esse negócio de fluido aqui, que o Felipe arranjou, fica fácil, fácil, fácil pra mim treinar, velho. Eu vou colocar uns negócios... Ah, verdade, combustível, né? Calma aí. Ai, meu Deus. Sério? Eu não tenho combustível algum? Ai, ai, tá. Eu vou treinar com sombra mesmo, velho. Pronto. Vamos lá. Vamos treinar com a sombra que fica mais fácil mesmo. Ficar arrebentando essa sombra aqui até eu ganhar bastante TP. É, o treino... Um tapa no Dragon Ball compensa muito, cara. Sem contar que agora, falar a verdade, eu já posso. Nossa, na verdade, eu já posso. Calma aí. Deixa eu testar. Nossa senhora, eu já posso, mano. Caraca, será? Deixa eu ver. Nossa, o poder deve aumentar muito. Nossa, que zicoso. Nossa, vai gastar muito aqui. Caraca. Meu Deus. É, começou a anoitecer, deixa eu ver. Eu vou ficar aqui dentro treinando. E agora que eu tenho o Super Saiyan 3, só tem que me recuperar um pouquinho, né, mano? Eu vou ficar aqui nessa porcaria aqui, porque eu não quero ficar comendo carne tua, não. Vou ficar aqui pegando um descanso aqui, cara.